E no 135 do Canto Cristão, louvamos, louvamos o seu Deus pelo dom de Jesus, e por nós pecadores fui morto na cruz, aleluia a toda glória, te rendemos sem fim, aleluia a tua graça, imploramos, amém. E no 135 do Canto Cristão, louvamos. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz, aleluia a toda glória, te rendemos sem fim, aleluia a tua graça, imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, que é o teu Filho de amor, que foi morto na cruz, supremo Senhor, aleluia a toda glória, te rendemos sem fim, aleluia a tua graça, imploramos, amém. Louvamos, ó Deus, pelo Espírito rosa, que nos tira das trevas, e a Cristo damos. Aleluia, toda glória, te rendemos sem fim Aleluia, tua graça, imploramos a mim Ó, vem-nos encher de celeste febror E fazer do teu eterno a faveu amor Aleluia, toda glória, te rendemos sem fim Aleluia, tua graça, imploramos a mim